Música Vai começar o show do clã-clã O show do clã-clã Vamos ver lá pra baixo Tamo junto galera, canal clandestino channel O canal da cambada Eu tô aqui escrevendo aqui os meus bagulhos O que eu fiz hoje? Ah, do docks Aqui Peterborough Boston Newport Nugales Aqui Docks Peterborough Boston Newport Newport é nos Galas Se vocês cabem vai querer Colocar o trailer dele ali Eu peguei aqui uma Um lado aqui No meio da poeira Vamos dormir no meio da poeira hoje Sujo De priquita azedo No meio da poeira Sujo e de priquita azedo Não tem lugar pra tomar banho Não tem lugar pra enxaguar Nada Praticamente Fudido e mal pago São 2 horas e 25 minutos Temperatura Quanto é a temperatura? 23 graus Lês 23 graus No canal Eu vou tirar aqui a câmera Bom, já que pegamos a câmera Olá Ok Stay parked Low pressure Brakes Não tem ar no sistema O que aconteceu? Aconteceu que nós estamos aqui no porto de Boston Como eu falei, a gente acabou de carregar agora Carrega de bobinas Bobinas Olha aí De bobinas E Estourou lá o airbag da carreta Da suspensão Tá com uma estourada Quando eu subi ele na balança Ela pegou e Eu tô rindo porque fudeu com o meu dia hoje Literalmente fudeu Calma, calma comigo Tipo, me fudeu sem beijar Nem um beijinho aqui no cangote Assim, papai Pera que eu vou te fuder Vou te dar um beijinho aqui no cangote Pra você ficar mais Mais de boinha Não, nem Nem nada disso Tipo, foi no seco mesmo Praticamente, cadê? Foi uma dessas aqui Olha lá Foi essa daí Dá pra vocês ver Ela estourada lá Foi essa daí que estourou Como tava eu e outro motorista O que que eu propus pra ele? Não, o que que eu propus pra empresa, né? Liguei lá Falei assim Capitão Boss Essas carcaças A velha sua aqui Tá perdendo os pedaços na rua Estourou o balão aqui de ar Aí ele Deu aquela chocadinha de ovo básica, né? Porque o inglês Vocês sabem, né? Tipo, fica o pistola Choca ovo, né? Eu estourou o balão de ar E de repente um silêncio Eu Hello? Hello? Você tá aí ainda? Aí ele começou Opa Saiu dois ovo, menina Hoje nós vamos comer ovo cozido Tá chocando Chocadeira boa E o bicho ficou doido Doido Ele Puta que me parei, ó Rapaz, essas bichas Tá tudo podre Enferrujado Faz tudo quanto é canto Dá até medo de andar nisso Vamos ver se eu consigo chegar lá perto Por debaixo aqui Olha lá, criança, ó Ainda foi umas fodidas ainda Não vai ficar ruim pro cara trocar, né? Menino, o cara começou a chocar ovo Foi ficando doido Tem umas ferrugemzinhas Mas tá de boa, tá tranquilo Nada demais, né? E começou a chocar ovo Começou a ficar doido E começou a P.O F.O F.O. 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 F.O.P. Pota merda eu falei assim eu to fodido nem esse aqui xinga ele é porque é dinheiro e ele foi assim ai é verdade é dinheiro essas bicha véia sua aqui tá tá daquele modelo né e ai o que que eu falei pra ele? Eu falei assim ó o que que eu posso fazer seus estão vendo aquele cabo aquele tubo lá em cima ó que faz isso aqui ó e vai ali pra dentro Que é um tubo igual a esse O que eu propus? Eu ia cortar ele Dobrar, né? Pra não perder o ar No modo que as outras As outras bexigas, né? Os outros balões aí, eles enchiam Aí eu ia trabalhar com Três Cinco, né? E essa aqui ia ficar assim Dá! Dá, dá pra fazer Porque dá pra fazer Tipo, não é bom, mas você agiliza um lado, né? Tipo, cortou aquele tubinho lá Dobrou, amarrou ele Aí o ar fica seguro ali dentro Não fica perdendo ar E as outras enchem Dá pra fazer Aí eu falei pra ele, né? Falei assim, ó Posso fazer isso aqui Tipo assim, aí dá pra me correr lá no País de Gales Descarregar E... E voltar, né? E levar o caminhão pra empresa Pra você arrumar Aí ele... Você pode fazer isso? Eu aí Posso aí Por que não? Né? Tipo Pô, o cara me ajuda Eu te ajudo, né, velho? É, broderagem, né? Uma mão lavando a outra E as duas lavando a cara, né? Aí ele... Ah, então peraí então Que eu vou te ligar Eu, beleza Aí passa um pouquinho O motorista que tava carregando comigo Chega do lado Eu, o que que foi? Eu falei assim Bicho quebrou Estourou o balão lá De ar lá, né? Ele, nossa Ele tá ferrado Ele falou assim Não, eu sei que eu tô ferrado E o seu patrão aqui Ele é um motorista do... Do cara que dá a carga, né? Aí ele... Ele, então Você vai fazer o que? Vai ficar aí? Solta essa merda aí E desce, né? Falei assim Não, não Tô vendo aqui com ele aqui Eu propus pra ele De cortar lá o tubo de ar, né? Amarrar E descer só com cinco, né? Em vez de descer com as seis Eu desço só com cinco Chega Esse tá doido O cara é inglês também Eu por quê? Tipo, pelo menos eu desenrolo o dia Aí você tá ficando louco, rapaz Você tá ficando doido Tá babando Você tá achando cola Você tá... Você tá... O que que você tá fazendo? Eu não Tô agilizando os lados, cara Porra Ele... Rapaz, se a polícia te parar Aí você vai tomar no cu assim Sem... Sem vaselina, amor Você tá ficando louco? Você acha que vai fazer um trem desse aí? E não sei mais o quê? E não sei mais o quê lá? O bicho pôs tanta paranoia na minha cabeça Que aí eu fiquei até com medo, né? Pensei assim Porra, vou ser denunciado por terrorismo internacional Eu... 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 Tá bom, moço Tá bom, preciso Tá bom, entendi Você tá louco, moço Fazer um troço desse? Já aconteceu nessa empresa, pô O cara tomou no... Porque aí... É aquela coisa, né? É... Não pode fazer porque Se der BO A empresa tirou dela da reta Justamente porque senão o cara Deu o risco de perder a licença Né? E o cara não quer perder a licença dele Né? O cara quer manter a licença dele E tipo... O que que ele faz? Não, o motorista fez de vontade própria E... Eu não autorizei Pronto, aí você tá na... Tá raqueta, né? Aí passou um pouquinho Ele ligou, né? Eu falei assim Ó, ô... Ô, capitão Boss Eu... Tipo assim, cara Eu fiquei pensando aqui Mas... É... E se a polícia parar Cara, vai dar BO pra mim Não sei mais o que Aí ele pegou e falou, né? Falou assim Não, não Realmente Não é melhor fazer isso não Porque senão É... Vai dar problema Vai dar problema Porque a... Se por acaso passar uma viatura Principalmente dessas aí Que controla caminhão e tudo mais Ele vai ver que tem alguma coisa de errado Porque os caras tem Parece que tem olho biônico, né? Esses bichos dessa... Dessa... Da polícia aí Parece que eles tem olho biônico, né? Vê Vê o que tá errado longe, né? Então eu falei assim Ó, fica aí Mercedão Ai, meu nome Branta Pã Meu mercedão Violeta Né? Aí ele falou Fica aí Que eu vou mandar alguém aí Aí eu Beleza Nossa Esses aqui é os calos Do clã-clã Por causa de... Fiquei muito tempo com a perna dobrada Agora doeu Eu vou mandar alguém aí Ah Olhar esse negócio pra você Aí passa um pouquinho Liga o mecânico Né? E você tá onde? Eu tô indo E consertar aí Opa Beleza Meia horinha você tá aqui Não Tô saindo lá do... Do pátio lá De onde eu moro lá, né? Eu bicho Eu tô em Boston, velho Eu fiz isso Eu sei Você vai gastar umas 4 horas Pra chegar lá, cara Pra chegar aqui É, eu sei Pode ficar esperando então Aí, tipo Moral da história, né? Acabou o dia Acabou o dia Amanhã, sexta-feira Dia de acabar cedo, né? Correr pra ir embora pra casa, né? Tipo, ficar de boa Não Fudeu a quinta-feira Porque agora é cedo ainda Dali pra me chegar lá embaixo Lá de boa Tranquilo É... Fudeu a minha quinta-feira Fudeu a minha sexta-feira Porque aí amanhã tem que ir Quando acabar a minha pausa aqui, né? De madrugada Eu saio daqui Pra descer pra lá Pra fazer entrega, né? Então... Como eu falei, né? Fudido e mal pago Tem cada pau, velho Aqui que eu vou falar pra vocês, né? Então, é assim Vamos esperar ele chegar aí Se ele chegar Tiver a luz do sol ainda Acho que esse carro Vai chegar bem tarde aqui Vou ver se eu filme ele Trocando aí pra vocês E... É nóis Aí a gente encerra o vídeo aí Beleza? Sai daí, não Vamos voltar lá pra dentro Escutar uma música Comer umas bolachas Jogar um Tetris Jogar um Sei lá Um The King of Fight Um Euro Truck Simulator Pra passar o tempo Porque aqui o dia vai ser Pedreira No meio tempo aí Os caras estão desengatando Engatando o vagão aí Olha que legal A locomotiva veio aqui Agora soltou isso daí Aí foi lá Pegou mais uns vagão lá Olha lá Ela vai engatar atrás Eu liguei um pouquinho Por causa da bateria, né? Pra recarregar um pouco Porque eu tô com o computador Tô ligado aí Tô ligado aí Tô ligado aí Esse bagulho é muito top E o rapaz lá O Capitão Boss ligou aí Falou que vai chegar aqui O Mecan em torno de 7,6 Agora são 4,50 Gato Ó E é tudo no radinho, né? Aí ele põe aquele cabo Lá embaixo Lá embaixo E liga um na outra lá E aí Apoio puxa, né? Aquela roda branca ali é o freio de mola, handbrake. Rodou para a direita freia, rodou para a esquerda tira. Legal. Quero ver se ele vai sair, se vai puxar o resto. Vai demorar isso aí. Olha o mecânico indo embora aí. Ele veio de carro, galera. E o... Engraçado que ele começou a trocar aquela dali que eu tinha mostrado antes e não era aquela. Era essa daqui. Foi essa aí que estourou. A outra lá só dobrou para cima ali, mas não estourou, né? Porque ele mexeu ali e falou assim, cara, não é essa daqui não, bicho. Eu falei, uai, então... Ele falou assim, liga lá o motor, né? Aí eu liguei e aí o barulho saiu daqui, né? Aí ele olhou e o buraco estava lá para o de trás, né? Tipo, bem aqui assim, ó. Abre um buraco aqui, só que do lado de trás ali não dá para ver direito, né? E aquela lá enganou, né? Porque ela dobrou para cima, né? Ele chegou, olhou e falou assim, não, é essa daí mesmo. Está até dobrada até agora, né? Mas por quando ela entrar no nível, né? Ela... Ela voltou ao normal, né? Praticamente, olha só que horas são. Nove horas da noite. E nós estamos aqui desde a... Não lembro quando eu comecei o vídeo, acho que é uma e meia, duas horas da tarde, né? Já é sete horas. E o cara chegou aqui... Pistola. O cara chegou pistola aqui. Que pegou trânsito para caramba e gastou quatro horas e meia para chegar aqui onde eu estou, né? E veio de carro, hein? E demorou para caramba. Aí. Operação feita. O trabalho foi trocado, né? Eu não vou fazer essa entrega em mais. Essa aqui eu vou ter que levar ali de volta para... Para Peter. Soltar ela lá, né? Desamarrar tudo. E... Tem uma carga lá para... Para uma obra, né? Então amanhã às sete eu vou lá, né? Engata aquela que está lá. E vou para uma obra que é ali em Londres. Então... Saboado em cima de saboada. Mas é nóis. Curtiu? Já sabe. Like para fortalecer a amizade que é nóis. Beijo na bunda e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.